Música Meus amores, olha só que linda essa maquiagem Maquiagem rose gold que vocês tanto me pediram Tem muita gente aí que tá comentando ali A Lini faz maquiagem em tons rosinha A Lini faz maquiagem rose gold E hoje eu vim trazer a minha opção de maquiagem rose gold Maquiagem com rosa e dourado, né? Vocês vão amar o vídeo Tá muito, muito bacana Bem sofisticada, né? E eu garanto que é super fácil de fazer, meu amor Então vamos lá assistir esse vídeo Eu já preparei toda a minha pele Já corrigi as minhas sobrancelhas Com o kit da Dylos Eu amo esse kit, se você quiser aprender Como corrigir as sobrancelhas Vai tá passando aqui no card, depois você clica e assiste Então a primeira coisa que a gente vai fazer Vai ser usar essa sombra MA07 da Vult E esse pincelzinho aqui de esfumar E hoje todos os pincéis usados nessa maquiagem É lá da loja Banggood Onde vende várias variedades Como maquiagem, produtos pra pele, cabelo, unha Coisinhas pra casa Vende tudo, tudo, tudo É um site da China, porém entrega bem mais rápido Que um AliExpress Eu recebi esses kits aqui em 15 dias Então acho que vale super a pena Além de ser muito, muito baratinho, tá bom? Eu também tenho um cupom de desconto na loja É BG Makeup Você também pode usar pra fazer suas comprinhas Eu vou pegar bastante produto Eu vou posicionar o pincel no final do olho Fazendo leves movimentos de vai e vem Vai e vem Esfumando pra dentro do olho Também dou batidinhas aqui no final do olho Pra gente já começar a construir essa maquiagem Pra você que não sabe onde é o seu côncavo Você posiciona o pincel no final do olho Dá uma empurradinha aqui, ó Onde afunda é o seu côncavo, tá? Depois, com o mesmo pincelzinho Vai levando pra cima Leves movimentos circulares Com a mesma sombra eu vou trazendo no final do olho Aqui pro cantinho interno Pra gente formar uma base de sombra Pra fazer todo esse efeito aqui Eu vou usar a palitinha Matte de Amor modelo B Essa sombra aqui beige Com esse pincelzinho pra aplicar sombra E eu vou aplicar aqui abaixo todo o corretivo Pra selar e deixar tudo no lugar Isso aqui também ajuda nas transições Agora eu vou usar a palheta de sombras da Bittarra modelo 2 Vou usar esse marrom Vou aplicar ele com esse pincelzinho lápis Eu vou começar a aplicar esse marrom aqui no finalzinho do olho Agora eu vou trazer aqui no côncavo Até o início do olho Pra esfumar a gente faz leves movimentos de vai e vem Bem levinho, não coloca pressão na mão Agora eu volto com o pincel da primeira sombra Aqui no finalzinho a gente vai levando pra fora Apliquei um pouco de corretivo no dorso da minha mão Meus amores, eu não consigo falar e fazer ao mesmo tempo Mas a dica é, pra você fazer o cut crease Usar um pincel que seja fininho, tá? Pequenininho pra ser preciso Um corretivo que seja líquido E não muito grosso Porque aí você consegue espalhar melhor E aí quando você visualiza o seu côncavo Você consegue encaixar o pincel E fazer essa voltinha aqui, ó Perfeitamente Eu subi esse cut crease acima do meu côncavo Pra quando a gente abrir o olho Aparecer o cut crease, tá? Então eu vou fazer isso nesse olho também Subi o cut crease mais pra cima, ó E eu também dou batidinhas com os dedos Até aqui, ó Nessa transição Volto com a sombra MA E o mesmo pincel E eu vou dar leves batidinhas aqui, ó Na transição Volto com a palhetinha da Bittarra Agora eu vou aplicar esse rosa cintilante E eu vou aplicando Dando leves batidinhas Aplicar bem aqui nas bordinhas do cut Gente, eu tenho que falar uma coisa É muito difícil você achar um kit Que venha um pincelzinho assim, ó Pequenininho, de precisão Então mais um ponto positivo pra esse kit E agora vai ser o tchan da maquiagem Essa asa de borboleta aqui Da mais vaidosa É muito boa Eu sou apaixonada por essas asas de borboleta E eu vou usar essa asa de borboleta linda Que é bem rose gold E eu não vou aplicar uma, não Eu também vou aplicar essa asa de borboleta 227 Que é uma mais dourada Mas essa aqui eu vou aplicar bem pouquinho Eu vou colar o glitter com essa colinha de cílios aqui da Macrylan Vou pegar, tirar o excesso da colinha E eu vou aplicar onde eu apliquei a sombra rosa Aí em seguida eu vou vir com o pincelzinho pequenininho Vou começar a aplicar o primeiro glitter rosa Que é o 104, tá? Aquele mais rosado Depois, ó, aqui no finalzinho Na transição pro marrom A gente vai aplicar o dourado Prontinho, meus amores Aqui eu tô com a pele bem preparada Então é só eu varrer E esse glitter sai Eu vou fazer um delineado bem fininho Só na raiz dos cílios Eu vou usar esse delineador aqui Da quem disse Berenice É muito bom Eu amo esse delineador Eu vou fazer um bem fininho Porque eu quero realmente que apareça o cut Que apareça essa asa de borboleta Vou esfumar aqui com o dedo finalzinho aqui do delineado Pra não ficar marcado Eu já vou descer aqui com esse delineado E vou fazer o biquinho Eu vou usar esse lápis preto aqui da Payot Que eu tanto amo E eu vou aplicar o lápis desde aqui do cantinho do olho Borrando bem aqui na raiz Até aqui o finalzinho do olho Também vou aplicar dentro Também vou aplicar aqui na linha superior Eu vou esfumar esse lápis com o pincelzinho chanfrado Eu já vou levando esse lápis esfumado aqui pra fora E acertando aqui o gatinho no cantinho do olho Venho com o pincel lápis e a primeira sombra E eu aplico em toda a bordinha do preto Pra ajudar a formar o degradê Volto com a segunda sombra marrom e o mesmo pincel E eu vou aplicar mais pertinho do preto Pra manter o degradê E já vou esfumando pra dentro esse cantinho aqui Venho com o pincelzinho chanfrado E essa sombra preta da Bittarra E eu vou aplicando dando leves batidinhas Pra selar todo esse preto E agora pra finalizar eu volto com aquele primeiro pincel E vou esfumando todas as bordinhas aqui do preto Pra não ficar nada marcado Levando esse finalzinho aqui pra fora Pra finalizar o olho eu vou aplicar os cílios E máscara em cima e embaixo Pra ficar esse efeito aqui ó Mega power Porque os cílios mudam né meus amores Os cílios só complementam a maquiagem Prontinho meus amores Já apliquei os cílios Não tava filmando mas eu dei um pontinho de luz aqui ó No canto interno dos olhos E aqui abaixo da sobrancelha Qualquer sombra cintilante branquinha que você tenha Você pode fazer esse efeito Eu já fiz a minha preparação de pele Se você quiser aprender Tá passando aqui no card Você pode fazer o passo a passo E ficar com a sua pele linda 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 Pra finalizar eu tenho várias opções aqui de batom Max Love, quem disse Berenice, Tango, Vult Então tem vários batons aqui que vocês podem escolher e adaptar aí na casa de vocês Hoje eu vou aplicar esse batom lindo aqui da quem disse Berenice O nome dele é Nude Castanhele E ele também é um rosa queimado Super super lindo E vai combinar muito com essa maquiagem Vai ficar mais fofa ainda Antes de aplicar o batom Lembre sempre de hidratar os lábios Assim ele vai deslizar super fácil Pronto meus amores Finalizamos a maquiagem E olha como ficou lindo Realmente ficou muito glamurosa Eu usaria fácil pra qualquer tipo de ocasião Sendo ela noite ou dia É só você fazer algumas adaptações E tirar o que você não gosta Se você não gosta muito de cilhão Põe os cílios menores Se você não gosta aqui muito preto Não coloca preto Coloca um marronzinho esfumado Vai adaptando aí na sua casa meu amor Com o que você tem Com o que você gosta Que vai dar tudo certo Então eu espero muito que vocês tenham gostado Da minha opção Rose Gold Espero que vocês tenham aprendido Mais uma maquiagem comigo E já sabe né Qualquer dúvida É só você deixar aqui abaixo nos comentários Eu vou ter o prazer de te responder O prazer de tirar suas dúvidas Curta bastante se você gostou Compartilha com todos os amigos E se inscreve no canal Pra você fazer parte da nossa família Nossa família que tanto tá crescendo né meus amores Então se inscreve aí Convida seu amigo pra se inscrever Sua tia, sua mãe Todo mundo Pega o celularzinho Se inscreve Ativa as notificações Porque o Youtube Acaba não mandando pra todo mundo Então ativa Vou esperar Ativou? Então tá meu amor Muito obrigada Um grande beijo E fiquem com Deus Tchau 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 Tchau